Música Cuida os maiores Música 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 Então, esse é o Keter Kemen Que é um Uma lagarta Mecânica, meio steampunk E o objetivo do jogo é você chegar o mais longe possível ele não tem fim Pra você conseguir se locomover os segmentos da lagarta são atirados pela boca e assim você vai conseguindo ir mais pra frente daí tem alguns lugares que fazem você pular mais alto alguns objetos que fazem com que você perca segmentos e alguns objetos que fazem você ganhar mais segmentos e você acumula pontos conforme você vai indo mais longe a cada mil metros você ganharia aliás, mil pixels você ganharia cem pontos mas no caso ele ganha proporcional dependendo da distancia que os segmentos vieram aí tem alguns elementos que dificultam como esses arbustos que acabam prendendo os segmentos existem essas pérolas duplicadoras que duplicam os segmentos existem as minas que destruem os segmentos e é isso aí e é isso aí mas não, o grato não fica bem e é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí